Se lasca jato! Se lasca jato! Prefala! Uy, o que? O buraco é meu, viu? Caraca, no! Caraca, no! Vai tirar um quadro do! Uau! Já pensou? Tá burra! Agora vai! Passei mais tempo ainda agora! Vou passar logo nessa! Passe nessas suas minhas minhas! Passei! 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 Vai ser foda também pra tudo bem! Passei! Vai curar! Ele mandou segurar e era! Já! Agora que quer a hora! Ele ainda vai vir botar a cabeça ali pra ver se ia até a cabeça me pular! Ok! Passei! Deixa ele fazer um ritual aí, pra ele ver! Não é nem, né? Se não pudesse, ele ia apanhá-la lá tudo! Vai cura! É! É isso aí? Não vai ser cura. Vai, vai, vai! Vai, vai, tu! Boa!